Imagens que podem colocar em xeque o depoimento do motorista do ônibus que tombou matando 19 pessoas na Curva da Santa esta semana. Ele afirmou que tentou entrar na área de escape, mas foi atrapalhado por outros veículos. As câmeras não mostram bem isso. Imagens das câmeras de segurança da BR-376, divulgadas na manhã de hoje, desmentem a versão dada pelo motorista no seu depoimento na tarde de segunda-feira. Como pode se perceber nas imagens, ele estava na terceira faixa, destinada a veículos com velocidade superior e a abandona momentos antes de alcançar a área de escape, manobrando o veículo para a faixa central e dando passagem a dois carros. Ele passa pela área de escape com velocidades idênticas aos demais veículos ao seu lado, que ficaram registradas na lombada eletrônica. Ambos estavam a 50 km por hora. Momentos mais à frente, na sequência das imagens, se pode perceber um ganho de velocidade do ônibus e o tombamento na curva seguido de queda ribanceira abaixo. Essas imagens confrontam a versão dada pelo motorista em seu depoimento dado na segunda-feira à tarde na delegacia de Guaratuba, onde ele teria dito que tentou manobrar o veículo até a área de escape, mas foi impedido por um caminhão. Como se pode perceber, ele não tenta realizar tal manobra. Agora, a Delegacia de Trânsito de Curitiba, que assumiu o caso, resta saber se o problema nos freios, alegado pelo motorista, ocorreu momentos depois dele ter passado por essas câmeras. Uma perícia no ônibus apontará as reais causas do acidente e se houve falha humana ou mecânica que ocasionou essa tragédia. Delegacia de Trânsito de Curitiba